Um homem de 33 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo, 15 de setembro, por volta de uma hora da manhã. O crime aconteceu na rua Ceará com a rua Oswaldo Cruz, no bairro São Francisco. Renan Luiz da Silva Lima, que estava em uma motocicleta pop, foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, por indivíduos ainda não identificados. De acordo com informações, os criminosos chegaram ao local e efetuaram os disparos contra a vítima, que foi atingida por quatro tiros. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e socorreu Renan em estado grave. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, onde permanece internado. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar estiveram no local do crime, isolaram a área e iniciaram as investigações. A motivação da tentativa de homicídio ainda é desconhecida. A Polícia Civil investiga se o crime tem relação com algum tipo de acerto de contas ou se trata de um crime aleatório.